Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui hoje pra gravar um vídeo super divertido, que é o vídeo do desafio dos refrigerantes. Estou aqui com uma convidada, a Pathy. Oi meninas! Do canal Escândalo Make Up Pathy. E nós estamos aqui na piscina, então esse desafio tem tudo a ver com que está mó calor, né? E a gente vai se refrescar agora. Então vai começar primeiro aqui no canal comigo e depois vocês confiram o desafio da Pathy lá no canal dela, tá bom? Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Então vamos lá. Sem roubar, hein? Não, não vou. Tem que tapar direitinho. Não, tá vendo? Não. Eu estou vendo aqui por cima, mas o refrigerante não... Então tu vai beber assim? Vai. Agora não toca nada. Juro. Por baixo? Jura? Juro. Só estou vendo o céu. Tá. Suquita. Terrou. Errei? Não é ponto. Viva, eu disse. É que tinha um gosto esquisito. E eu falei, pô, é a suquita, não vai ter a falta. Aí dá um rio. Nossa, que bicho ruim. Eu nunca bebi isso na minha vida. Então vê o que que tem que você nunca bebeu na sua vida. Ixi, não sei o nome do refrigerante. É aquele que é parecido com o Schweppes. Qual que é o que eu comprei? Ué, você que comprou. Eu não lembro o nome. É o que é concorrente da Schweppes. Citrus. Aê, acertou. Faz muita borbulha na boca. É Coca-Cola, Zé. Caraca, craque nisso. Aí, ela faz uma borbulha na boca. Odeio Coca-Cola, Zé. Você odeia todos os refrigerantes, por isso. Guaraná. Quarte. Caraca, eu tô com medo. Não quero fazer mais desafio contigo. Tá acertando todos. Sabe, dá um medo esperar o canudo vir aqui assim na sua boca, você errar e machucar, sabe? Dá um nervoso. Nossa, meio ruim, nossa. Cadê? Cadê? É um biquinho. Sensacional. É a tônica? Errou. Não é a tônica? Não. Nossa, mas isso tem um gosto ruim. Nossa, isso é muito ruim. É Pepsi. Peps. Nossa, odeio Pepsi. Não me engane, me dando Pepsi foi outra Coca-Cola, que eu sei que é mentira. Nossa, esse nervoso tem um gosto de remédio. Que nojo, quase que eu vomitei. É água tônica. Ah, agora você acertou. Não, não é água tônica não, é tônica. Nossa, putz, que nojo. Tô com gosto de remédio na boca. Novalgina na boca agora. Ai, calma aí que o cara rotava. Tá vendo? Essa tem que ir pro vídeo. Nada de cortar. Nossa. Nossa, não tá vendo não, né? Eu tenho que pensar nada com esse gosto ruim na minha boca. Então bebe outro. Me manda um bom, pai. Isso é bom. Vou lá, Marta. Vou lá, Antártica. Aí, tá doido? Bebbs, twist. Bebbs, twist. Caraca, não, sério, já não vou nem mais gravar o meu desafio. Eu só errei um até agora. Acabou? Não. Bom, suquita. Isso aí. Outro, né? Caraca, sério. Acabou, agora acabou. A minha bota não descarga, ela tá no vídeo meu, no som da descarga. Acabou? Acabou. Caraca, sai, acertou tudo, errou uma só. Muito craque. Passou a semana inteira experimentando os refrigerantes. Maravilha. Nossa, gente. Essa tônica é muito ruim. Bom, então é isso, meninas. Eu, de 11 refrigerantes, acertei 10. Então vamos agora ver quantos a Paty vai acertar. Então é só ir lá no canal dela pra ver quem ganhou esse desafio. Então vamos lá. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.